Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o impacto econômico do Covid-19 com os cartões débito e crédito no Brasil. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje, no nosso novo quadro. E agora, Leandro? E aí, gente, dê um paradinho no vídeo aqui para vocês darem aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como este e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Gente, a assessoria de imprensa da Elo Brasil mandou para o nosso canal uma nota mostrando como que está a economia do Brasil referente às ações da Covid-19 junto aos cartões de crédito e débito no mercado devido à pandemia do coronavírus. Vamos então, eu vou colocar para vocês a imagem de cada slide que a Elo mandou para mim para vocês saberem e acompanhar comigo enquanto eu vou falando e vocês vão observando aí a situação no momento referente a este caso. Elo Performance, impactos econômicos do Covid-19, análise do período de 15 a 29 de março. O objetivo desta análise é acompanhar o volume total de transações diante da evolução do novo coronavírus. A análise quantifica as alterações nos padrões de gastos com cartão de débito e crédito a partir de 13 de março por setor e destacando o impacto nas UFSS de São Paulo e Rio de Janeiro. A análise é realizada comparando cada dia da semana com a média para o mesmo dia da semana no período de 5 de janeiro a 22 de fevereiro de 2020. Os dados são os da carteira da Elo, que possui representatividade nacional. Vamos verificar então, redução do faturamento total no débito e crédito tem se mantido estável no patamar de 45% a 50% ao longo dos últimos dias. Então este gráfico, vocês estão vendo aí, variação de faturamento no dia versus o dia médio Brasil consolidado, ou seja, aqui é nível Brasil. Olha o gráfico aí que vocês estão vendo essa curva, onde mostra começando com menos 1, aí 46 e tal e logo do lado você vê a abertura por subsetor, que é o que dá para a gente entender melhor. Farmácia, menos 10%. Supermercados, menos 16%. Postos de combustível, menos 50%. Lojas de departamento, menos 53%. Materiais de construção, menos 63%. Bares e restaurantes, menos 67%. Vestuário, menos 80%. Turismo, menos 84%. Estacionamentos, menos 90%. E outros, menos 46%. Informação pública para divulgação Elo. No quadro 2, a queda no débito no dia 29% foi de 42%, relativamente estável no patamar atingido ao longo da última semana. Vamos então dar uma olhadinha no gráfico, vocês estão vendo a situação que está, mas vamos também por setor. No quadro 3, vocês observam o estado de São Paulo e Rio de Janeiro, seguem o comportamento do Brasil para o débito com a queda de 46% em média. Olha o gráfico no débito, agora vamos aos setores. Farmácia perdeu, menos 18%. Supermercados, menos 22%. Postos de combustível, menos 56%. Bares e restaurantes, menos 70%. Lojas de departamento, menos 72%. Materiais de construção, menos 76%. Turismo, menos 84%. Estacionamentos, menos 92%. Vestuário, menos 93%. E outros, menos 52%. No quadro 4, no crédito, no dia 29 de março, apresentou uma redução mais acentuada em supermercados, enquanto os demais setores tiveram queda menor, mas ainda sem que isso aponte uma tendência. Então, dá uma olhadinha no crédito, como ficou nível Brasil. Farmácia, menos 6%. Supermercado, menos 18%. Lojas de departamento, 31%. Materiais de construção, menos 49%. Postos de combustível, menos 56%. Estacionamentos, 58%. Vestuário, 59%. Bares e restaurantes, 61%. Turismo, 84%. Turismo foi forte aqui, hein? O estado de São Paulo segue também a comportamento do Brasil, também no crédito. Vamos verificar então São Paulo. Farmácias, menos 11%. Supermercado, menos 25%. Lojas de departamento, menos 46%. Estacionamento, 48%. Postos de combustível, 60%. Bares e restaurantes, 64%. Materiais de construção, 71%. Vestuário, 76%. Turismo, menos 82%. No quadro 5, nos dias 28 e 29 de março, o e-commerce apresentou queda de 10%, número, número mais positivo do que as quedas de até 40% apresentadas ao longo da última semana. Vamos lá. Bares e restaurante, 97%. Farmácias, 79%. Supermercado, 62%. Lojas de departamento, 28%. Materiais de construção, 20%. Vestuário, 18%. Posto de combustível, menos 64%. Estacionamento, menos 78%. Turismo, menos 81%. E outros, menos 10%. Fonte da Elo. Elo Performance. É a consultoria da Elo criada com o objetivo de ajudar emissores, credenciadores e varejistas a capturarem mais o valor em seus negócios com abordagem centrada no cliente, orientada a resultados e pautada em dados e inovação. Pois bem, vocês viram o impacto que está acontecendo agora com o coronavírus? A situação é gravíssima, né? É tudo fechado, logicamente, só tem que dar negativo mesmo, né? Posto de gasolina, a gente não vê carro apastecer. Por isso que está a situação que está aí. Farmácias, em queda, mas ainda continua aberto, né? Supermercados, em queda, mas continua aberto também. Restaurantes, todos fechados, né? Lojas, departamentos, tudo fechado. Então, se fizer uma nova pesquisa, né? A Elo, agora do dia 30, 31, dia 1º de abril, eles vão verificar que pode cair mais ainda, porque as pessoas estão conscientizadas de ficar mais em casa, né? E aí, está acontecendo essa queda em todos os setores que nós estamos vendo aí, tá? É preocupante, é preocupante. Tomara a Deus que isso acabe logo, que voltemos logo, então, à situação normal do país, né? Enquanto isso, hashtag aí, fica em casa e lave as suas mãos, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de vídeo no nosso novo quadro. E agora, Leandro, para vocês aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.